Nós queremos respeito, igualdade no mercado de trabalho e salários iguais. Porque ninguém deve receber menos só pelo fato de ser mulher. Isso é uma questão de justiça. Para mudar e melhorar a política, nós precisamos de mais mulheres ocupando o espaço que merecem. O PROS apoia e incentiva a participação política das mulheres. Venha para o PROS 90, seja uma mulher de atitude. Eu sou a doutora Carla Dixon e espero por você. PROS.ORG.BR